Então me diz... A gente, 6h42 da noite, descendo do morro. Olha a lua, gente. Linda! Amar tá aqui! Sim, eu, Manu, eu, Carol, né, claro. Zizinho, Marcela. Nossa amizade vai ser pra sempre, né? Sim, igual a lua. Mas, eu vou voar. Nossa amizade é a mais linda, fala sério. Música declarada para o meu namorado, que eu mais amo, o Daniel. Não tem como aparecer nada, amiga. Gente, vocês já não devem estar vendo nada, é porque está escuro, a gente está descendo um morro. Sim, sim, ali. A gente não tem mais pra voar. Olha as ruas da cidade. Olha eu. Não sei como, amiga, só dá... Gente, agora é o momento da descida, muita atenção. Dá a mão, todo mundo. Gente, é cada um por si, se segura. Daniel, eu te amo. Muito, 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 muito. Eu só sei olhar pra você. Olha a lua, amor. Eu espero.